Tadeu, por favor, leva esse casal até a chácara do céu e averigua esse caso, vai. O seguinte, pessoal, os mandadores não estão deixando a gente entrar, estão criando um problema danado e a gente não consegue entrar pra pegar o menino. Vamos abrindo isso aí, gente. Qual é, doutor? Vamos abrindo. O menino é da Tere, tá todo mundo de prova aqui. Isso é o juiz que vai dizer. Vamos abrindo. Alô? Quem? Doutor, é pro senhor. Uma tal de Dona Nájula. Peraí. Briga de rua. Briga de rua? Então, manda entrar, manda entrar. Fez! Falou que eu tava muito tentada e foi me agarrando. Olha, fala com a sua mãe. Você fez isso? Fiz! Eu detesto mulher vagabunda. Amarrei mesmo. O que é que eu sou, Tavinho? Mas como é que você fala assim pra moça? O que foi que ela lhe fez? Você é vagabunda, mãe! Eu não tô dizendo! Você tá sendo grosseiro, maleducado e não se fala desse jeito? Todas são vagabundas. Todas. Nenhuma presta. Todas são mentirosas e falsas. Até a senhora mentiu pro meu pai. Até a senhora, mãe! Até a senhora, Tavinho! Ela não falou nada não, senhora. É, eu sei. Ela pediu pra eu falar com o senhor que ela tem que viajar de uma hora pra outra. O senhor promete que devolve logo? Olha, não pode demorar muito lá, não. É, tudo bem. Em questão de 15 minutos eu faço tudo o que eu tenho que fazer lá. Eu vou lá em cima com a senhora. Acho melhor. Tá. Assim, aqui não entrou ninguém, não. Não, né? Não entrou ninguém. É. Você do vento que tirou alguns objetos do lugar lá em cima. O vento? É. O vento. Eu cheguei de viagem agora com a Cacau e notei que tinha alguns objetos fora do lugar. Por acaso não foi o senhor que deu uma entradinha lá? Não, não foi eu, não. Não, não foi. É, deve ter sido o vento. Tá bem. Vem uma mulher aqui, sim. Aquela que andava com o senhor Bruno de Mano. É. Ela pediu pra entrar. O Bruno. Como eu já tinha visto a moça. Deixou ela entrar. De qualquer forma, eu vou ter falado a verdade, tá? Mas eu não quero que ela se envolva nessa situação. Sabe como é que é, não? O Bruno morreu e a gente tem que poupar ela de algumas coisas. Pode deixar, Juca. Eu não vou falar nada, não. Maravilha. Obrigada. Pode deixar que eu fico sozinha quando eu descer, eu lhe entrega, sabe? Sim, senhora. Com licença. É, a Cacau não está. Ah, não. Mas se a senhora quiser esperar, tem um sofá ali. Ah, meu amor, eu vou esperar, sim. Sentadinha no sofá, lá em cima. A chave do apartamento, por favor. Desculpe, mas eu não tenho autorização. Ah, não sou autorizo. Eu sou a mãe da Cacau, mulher do Bruno. Acabei de chegar numa viagem insuportável. Seu capitão no avião, 12 horas. Se a de convívio, eu não posso ficar sentada nesse sofá esperando a minha filha chegar, né? A chave, por favor. Desculpe, dona Duda, eu tentei segurar, mas essa mulher aqui é maluca. Olha aqui. Eu tenho um assurdo para tratar com você. Você vai me convidar para entrar? O que eu falo tudo na frente desse imbecil? Padre, você é a Damião, que eu cuido dela num minutinho. Como um minutinho? Não, ele não vem hoje. Que droga, ele não vem.